É claro que uma lei complicada, uma lei que dá insegurança, ela atrapalha a contratação. Por quê? Porque os empregadores ficam com medo de empregar. Isso existia bastante. Agora, quando é que vai passar o medo de empregar? Vai passar o medo de empregar quando ele entender bem essas mudanças todas na legislação, ver que tem muito mais segurança hoje, mas, sobretudo, quando o crescimento for retomado. Imagina num país que entrou numa crise fiscal e, desde então, a gente não solucionou. Então, me perguntam por que o desemprego ainda não caiu. Porque o Brasil não está numa situação de normalidade. Se a gente não adaptar a legislação brasileira, o trabalhador brasileiro vai ficar para trás. Ou seja, as empresas brasileiras não vão ter a habilidade de contratar os melhores como as outras do mundo têm. A Espanha resolveu criar várias modalidades de trabalho picadinho. Várias modalidades. Trabalho por hora, trabalho por obra, trabalho por projeto. E o que acontece? Essas modalidades foram corroendo as proteções. As proteções dos trabalhadores. Foram diminuindo as proteções. E algumas até desapareceram. Diferente do caso brasileiro. Se fosse para importar uma reforma, por que a gente não faz a data Alemanha que reduziu a taxa de desemprego na Alemanha? Forjando os países com desemprego mais baixo na Europa, produtividade elevada e economia competitiva. Thank you. Legenda Adriana Zanotto